salve salve produtor seja bem vindo ao terceiro e último vídeo da nossa série workshop sound design e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o processo de timbragem de como chegar naquele timbre ideal olha só você precisa trabalhar construir os seus timbres no vst no sintetizador de modo que os timbres que conversam entre si eles precisam ter uma certa similaridade uma certa coerência e por exemplo você ouve eu vou colocar esse esteve aqui ele já está em áudio na verdade esses dois aqui presta atenção como eles conversam esses caras aqui se a gente deixa até lupado parece que são irmãos né e aí a gente tem esse outro aqui também conectando depois tem esse outro percebe como eles estão todos no mesmo ambiente estão todos parecidos assim são irmãos e acontece que eles não saem assim do vst a gente precisa timbrar o elemento e timbrar o elemento envolve vários fatores que a gente vai falar aqui vou pegar uma outra parte da música aqui que os elementos estão em mídia ainda tirar um pouco essa bateria aqui então o que acontece existem alguns aspectos que a gente vai utilizar para timbrar os elementos para deixá-los mais parecidos uns com os outros e também para deixar fazer com que esse elemento se encaixe no momento da nossa track então eu tenho aqui por exemplo esse cara aqui olha como ele saiu do vst então eu vou fazer uma onda só uma automaçãozinha aqui uma modulação no filtro só e aí eu vou timbrar esse elemento como é que eu vou timbrar ele primeiro cut off abertura do filtro primeiro é a onda na verdade né eu vou escolher a onda tal cheia de harmônicos depois o filtro que vai com quando a gente manipula os harmônicos a gente está manipulando o timbre e manipular harmônicos também envolve distorção às vezes um harper efeitos aqui que a gente vai ter verba e tal tudo mais e aí beleza mas não acabou eu vou colocar um aqui retirando harmônicos estou trabalhando o timbre estou encaixando esse timbre aqui mais uma espécie de equ aqui poderia nem ter também e aí eu vou colocar a saturação esquentar um pouco é sutil não dá para perceber muito e aí um reverb agora já mudou bastante e um delay mais um delay dá um groovezão nesse delay aqui eu vou olha como a gente trabalha o timbre até no delay eu vou cortar os lows aqui que eu quero que as repetições sejam filtradas para quê para encaixar com esse outro aqui que é mais grave então eu não quero que as repetições sejam graves agora sim e aí quais são os principais fatores que a gente vai utilizar então para timbrar um elemento primeiro a gente precisa entender duas coisas espectro e dinâmica dentro do conteúdo espectral que é basicamente são as frequências que estão dentro dessa dessa faixa aqui de 20 a 20 kilohertz existem várias formas de manipular essas frequências primeira delas é o cutoff aí a gente vai ter as ondas que vão determinar quantos o conteúdo de harmônicos a gente vai ter saturação plugins que vão alterar o conteúdo de harmônicos a gente tem e que distorção reverb então esses esses são os plugins que manipulam o conteúdo espectral e aí a gente tem a dinâmica como que vai se comportar o volume desse elemento ao longo do tempo a gente tem plugins que controlam a dinâmica por exemplo o principal volume depois a gente tem compressor limiter então quando eu estou trabalhando a coerência entre os timbres eu estou criando uma conversa de sintes aqui eu preciso me atentar a esses fatores como está a carga espectral ou ele é muito brilhante ele é mais grave ele é mais médio ele é mais agudo para eu poder encaixar com o outro elemento e assim eu vou trabalhando o conteúdo espectral e dinâmico de cada um para que eles se encaixem então eu tenho esse aqui que é um base neuro ah deixa eu chamar só de neuro aí eu tenho esse outro aqui que eu chamei de base astrix mas vou chamar de synth vou até colocar ele aqui porque eles estão conversando primeira coisa eu vou ajustar o volume entre eles eles precisam estar num volume parecido ainda está meio embolado eu preciso fazer alguma coisa aqui esse aqui esse segundo está mais brilhante um pouco talvez falta um reverb nele eu posso pegar o mesmo reverb que tinha nesse outro aqui e colocar nesse assim de repente as vezes é legal utilizar a mesma cadeia de plugins entre timbres parecidos porque daí eles acabam ficando na mesma mesmo ambiente ficou muito reverb eles não estão casando muito bem talvez porque esse delay aqui esteja muito então vou diminuir talvez esse delay eu vou filtrar mais ele já mais agudinho vou puxar mais pra cá talvez aqui tchau 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 Talvez o cutoff dele esteja demais Nesse segundo aqui Ele não está casando muito bem Vou fechar um pouquinho o cutoff Já está melhor E aí tem esse outro aqui Esse aqui já tem um timbre bem diferente Mas eu vou ajustar o volume dele também Está no mesmo volume Acachar ele E assim a gente vai encaixando os elementos Você precisa entender isso Que quando você constrói a estrutura de síntese Eles precisam se encaixar uns nos outros E você vai fazendo isso com EQ Com Reverb Ajustando a dinâmica Com Delay Eles precisam ser similares Em termos de timbre ou contraste Por exemplo, esse terceiro aqui É um lead Não, não leaf É um lead Mas ele tem um timbre já meio contrastante Com esse aqui Que é mais agressivo Por exemplo Ele já é mais limpinho Mais agudo Então ele se encaixou bem Às vezes é legal você colocar assim Um mais grave Se encaixando com um pouquinho Mais uma oitava acima Depois outro mais grave Depois outro uma oitava acima Eles vão se encaixando Mas é importante que O tail Quando acaba um Começa outro E você vai trabalhando Para que eles fiquem parecidos Isso é um conceito muito importante Você vai trabalhando Para que eles se encaixem Eles fiquem parecidos Eles fiquem no mesmo ambiente E aí que está o segredo Da maestria nos sínteses Já está legal Então a primeira coisa É deixar o volume de todos Ajustar o volume Deixar todo mundo O mesmo volume Está todo mundo bem encaixado E aí vai Todo mundo encaixado E assim eu construo As minhas conversas de síntese Espero que você tenha gostado Dessa série Espero que isso tenha Esses conteúdos tenham aberto Um pouco mais a sua mente Para o sound design Para o mundo do sound design Síntese sonora Não se resume somente Ao timbre que você cria no VST Vai além disso Você precisa shapear Moldar esse timbre Com equalizador Reverb Compressor Delay Tudo isso De saturação Todos os plugins Que alteram o conteúdo Espectral e dinâmico Podem ser úteis Para moldar um timbre Deixá-lo parecido Com o outro Ou Parecido Ou fazendo um contraste De modo que eles se encaixem E que fique legal Que eles fiquem legais juntos Beleza? Espero que você tenha curtido Então Tamo junto Se inscreva no canal do YouTube Me siga no Instagram Eduardo Juliato E até a próxima série Tchau 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 Tchau